Olá senhoras e senhores espectadores deste canal, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre este aparelho aqui, o iPhone 7, o padrão mesmo de 2016, depois de um ano usando ele. Será que vale a pena adquirir um em pleno 2023? Fiquem com o vídeo e descubram. Bom, primeiro tópico aqui, vamos falar do design dele. No caso esse aqui que eu tenho em minhas mãos, é a versão black dele, né? Eu particularmente gosto muito do design dele, tipo assim, é meio feinho essa câmera saltada que ele tem, né? Mas eu gosto bastante do design dele. Ele foi o primeiro iPhone a vir sem entrada de fone de ouvido. Isso é um ponto negativo assim pra muita gente, né? Porque eu também achei bem chato ele não ter entrada pra fone de ouvido. Mas assim, hoje em dia eu uso um fone de ouvido bluetooth, que eu acho até melhor, é mais prático. Então, acho que hoje em dia a gente pode totalmente relevar esse lance de não ter entrada de fone de ouvido. E também outra coisa que esse iPhone trouxe foi o Touch ID, que não é bem um botão, né? É um botão fake. Ele é só uma parte mais achatada aqui do display dele. Que assim que você pressiona ele com mais força, ele faz um jogo de vibração, que causa a sensação de que você está apertando o botão. Mas não, ele só está vibrando. Mas realmente tem uma sensação que você está apertando o botão. Aqui nós temos o de sempre, né? O volume menos, o volume mais e a chavinha pra ativar e desativar o modo silencioso dele. E aqui desse lado nós temos o botão power dele. O iPhone 7 também apresenta uma tela de 4,7 polegadas IPS LCD. Que aqui na câmera pode estar parecendo que está meio trincada, mas não, gente. Isso aqui é só a película dele mesmo. Que eu vou ter que trocar uma hora, né? Mas enfim. Uma coisa muito boa sobre o iPhone 7 é que ele foi um dos primeiros iPhones, né? Na história da Apple, a ter o som estéreo. Então ele tem essa caixinha de som aqui embaixo, mais essa aqui, aqui em cima, perto da câmera frontal. E é um som bom. É claro que é um celular de 2016, tá? Meio ultrapassado já, mas é sim um bom som estéreo. Vamos falar um pouco sobre o hardware dele. O iPhone 7 tem um processador Apple A10 Fusion, um quad-core. Por mais antigo, digamos assim, que esse processador tá, ele ainda dá conta de muita coisa, gente. Sério, ainda dá conta de muito jogo de hoje em dia. Pra vocês terem uma ideia, eu já joguei Genshin Impact nele. Eu só tive que desinstalar por causa que essa versão específica aqui que eu tenho é de 32 GB. Mas assim, gente, pode não parecer, mas esse bicho aqui é robusto ainda. Claro que ele pode dar umas esquentadas enquanto você tá usando alguns aplicativos mais pesados, enquanto tá jogando alguns jogos mais pesados. Mas nada que um ventiladorzinho do lado não resolva. Lembrando também que ele conta com 2 GB de RAM. Vamos dar uma falada rapidinha aqui sobre aquele tópico do resistente à água. O que significa essa resistência? Significa que às vezes você pode estar com ele assim do lado da mesa, né, bebendo uma água assim no copo. E sem querer você dar um tapinha no copo, der um pouquinho de água cá em cima dele, ele vai ficar bem. Mas é uma resistência à água, tá, gente? Gente, não queira mergulhar com esse celular aqui na piscina porque não vai dar certo, gente. Você vai perder seu celular. Uma coisa importante de ressaltar é que o iPhone 7 não vai receber nenhuma atualização mais. Ou seja, é impossível colocar o iOS 16 nele. Mas eu não acho que isso é um ponto que atrapalha muito por causa que assim... Eu tenho usado ele há um ano e eu nunca tive muitos problemas com software, nem com hardware, nem assim problemas graves, sabe? Então pra mim isso tá tranquilo. Gente, mudando o ângulo da câmera aqui rapidamente pra falar um pouco sobre a bateria dele. Eu já entrei em ajustes, agora a gente desce aqui e procura bateria. E entra aqui em saúde de bateria. O meu iPhone 7 está com 84% da saúde da bateria. O que é muito bom. Eu já consigo assim usar ele por umas 5 ou 6 horas por dia assim num uso mediano pré-intensivo. É que eu não jogo mais nenhum jogo dele. Eu só fico assistindo vídeos no YouTube. Ou eu vou usar um pouco as redes sociais. Ou eu uso o Duolingo um pouquinho. Às vezes eu tiro umas fotos. Uso o Lightroom pra editar essas fotos. Mas assim gente, eu acho que é uma bateria muito boa também. E também a bateria é uma coisa assim, mas o dono do celular que tem que conservar isso. Vamos falar um pouco agora sobre as câmeras do iPhone 7. Que pra mim é um ponto forte dele. Gente, mesmo sendo um celular de 7 anos atrás, quase 10 anos atrás. Eu ainda acho que as câmeras dele são muito boas. Ele tem uma câmera traseira de 12 megapixels. Que pode gravar vídeo até em 4K 30fps. Tá bom? E ele também tem uma câmera frontal de 7 megapixels. Que pode gravar em Full HD 30fps também. Eu vou deixar aí algumas fotos e vídeos que eu gravei com ele, né? Pra vocês darem uma olhada. E tirem suas próprias conclusões. Então minha gente, agora estamos gravando em 4K 30fps. Olha só, esse aqui é o doginho que a gente tem aqui em casa. Olha, olha pra cá. Ó, se espreguiçando. Eee, bicho, velho. Mas enfim gente, essa aqui é a qualidade. 4K 30fps. Essa aqui... Essa aqui é a câmera frontal do iPhone 7. Como vocês podem ver, é uma ótima qualidade também, gente. Assim, como um criador de conteúdo, eu estou bem satisfeito com essa câmera. Ó, tá fazendo até um sol agora. Olha como fica a boa qualidade. Essas foram as fotos e os vídeos, gente. O que vocês acharam? Uma coisa assim que interfere muito é a luz, né? É a iluminação do ambiente. Como vocês podem ver, algumas fotos parece que tem mais qualidade do que as outras. Mas é por causa que algumas fotos eu tirei com ambientes com iluminações melhores do que os outros. Vamos falar um pouco sobre os preços atuais do iPhone 7. Então, gente, hoje em dia, né? Praticamente não vai... Você não vai achar um iPhone 7 novo. Só vai achar usados. Hoje em dia ele tá nas casas dos 800, 900 reais. Às vezes, você pode achar alguns mais careiros ali pra... Pra mil reais, um pouco pra mil e cem. Mas é só você dar uma garimpada boa que você vai achar num preço bom. Agora, vamos para o tópico final desse vídeo aqui. Vale a pena ter um iPhone 7 em pleno 2023? Eu posso afirmar pra vocês que vale sim. Ele pode ser um celular meio antigo. Pode parecer que tá muito ultrapassado. Mas, gente, ele é um celular muito completinho. Em desempenho, ele não deixa nada a desejar. Sério, principalmente pra um uso mais moderado, igual que eu já comentei o meu. E você também pode jogar alguns jogos nele, como PUBG, Free Fire. Se você conseguir adquirir um de 128 GB, você pode tentar jogar até os jogos mais pesados, como o Genshin Impact. Mas com o ventilador do lado, porque ele esquenta, né? Mas, gente, é um celular assim, que pela idade dele, ele tá ótimo ainda, sabe? Pra mim, é um celular que ainda dá pra usar o ano inteiro, tranquilamente. Então, é um celular que hoje em dia está barato e muito potente também, principalmente pro preço dele. Que vai tirar boas fotos, vai gravar bons vídeos. Já usei alguns editores de vídeo nele mais pesados, como, por exemplo, a Light Motion. E ele conseguiu fazer umas edições muito boas. Então, assim, gente, se você é um usuário mais casual, assim como eu, pra mim, vale totalmente a pena você adquirir um iPhone 7. Se você achar ali num preço bom mesmo, que seja num bom estado de conservação, bateria boa, vale totalmente a pena você adquirir um em 2023. Mas, e você? Você acha que vale a pena adquirir um iPhone 7 em 2023? Você já teve um iPhone 7? Conte-nos como foi a sua experiência. Vamos chegar no fim de mais esse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E que Deus abençoe vocês. Até a próxima.